Vou falar sobre direito à cidade, direito a esse momento que está acontecendo a paraolimpíada da cidade. A questão da cidade da mobilidade urbana é uma questão que afeta, me afeta principalmente no meu direito de crescer, de ir e viver. A questão da dificuldade de ter os ônibus, que tem um elevador, e pela demora não tem o metrô próximo, só tem o BRT. Então, para me chegar em alguns pontos da cidade, eu tenho que ir para pegar o BRT e ir até Vicente Carvalho de lá pegar o metrô. Então, se eu for para a zona sua, eu gasto em média duas horas e meia, só de condução. E isso é porque eu já consigo procurar com mais facilidade. Mas isso também afeta no meu direito a crescimento pessoal, na opção de querer fazer uma faculdade, por exemplo. Como é que eu faço para chegar? Quanto tempo eu tenho que estar aí antes? Quanto tempo eu tenho que chegar aqui, onde eu moro? Onde eu moro? Onde eu moro distante, no grande centro. Gostaria de fazer um convite a todos os candidatos. Eu gostaria que eles discutassem, primeiramente, as mães, como é que elas chegam na BRT? Como é que elas fazem para chegar ali? Em algum outro centro, por causa da deficiência? Aqui no Rio. E o segundo convite para mim, mas também um dos mais importantes, é que eles possam dar uma volta no Rio de Cadeira de Roda. Mas não é na Zona Sul e na Barra, não, hein, galera. É Meia, é Nova Holanda, é subir o Borel. Para vocês verem o que acontece com a gente dessas galera que mora ali, que é de locomoção. E o que determina também a minha escolha, que escolheu o Marcelo Freixo, é a questão de simplesmente conseguir ter acesso a ele. Conseguir, na verdade, não fui a administração dele. E sim, porque com esse processo atual, que é atual de gestão da cidade, eu não entendi uma vez, uma escobarca que é no meio da rua, tão movimentada como essa. E não tem esse poder de baixo. Eles trabalham, aquilo não vai funcionar. Aquilo não vai funcionar. Eles vêm de cima para baixo, pum. É como achar que foi esse, não é espaço onde eu bordo, mas o que eu. Quando eu terminar a matéria, ele houve um questionamento que a cidade, sim, foi feito mudanças de atividade. Mas a gente está falando que sim, cidade. A do sul e o pra lá, a zona sul, a do sul e o pra cá. Então, na gestão atual, a cidade foi feita e projetada com uma parcela pequena da sociedade. Para a elite. Para a elite. Tem como a cabana, até para as lojas, mas tudo tem rampa. Porque há fiscalização. Há essa cobrança. Então, talvez, se ela estivesse ativista nessa atividade. Por isso que eu digo que o Marcelo vai ter, de poder continuar dando esse acesso. Fazer um... Fiz lá que as pessoas que não vão ter tecnologia possam filmar o seu problema e mandar para ele, ó, minha praça não está funcionando. Aqui não tem rampa, ó. Eu não consigo pegar aonde, por isso, de conta. A passarela daqui é igual que os manjaros estão altas.